Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com um vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez com a batalha da Tríade. Onde estamos vendo os magos mais poderosos enfrentando aqueles que possuem maior poder demoníaco. Estamos também vendo o futuro reencontro entre Asta e Uno. Os dois evoluíram muito e continuaram seus treinamentos até alcançarem um novo nível de poder. E agora eles vão se reencontrar para a batalha final, não só isso também. Como essa batalha vai decidir o destino do próximo Rei Mago de Black Clover, do Reino de Clover. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante e ajuda demais o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera então, como a gente sabe, em Black Clover uma das batalhas mais épicas de todos os tempos está acontecendo nesse instante. Agora estamos vendo os capitães e vice-capitães do Reino de Clover enfrentando a Tríade Demoníaca do Reino de Spades e vencendo, sim. Eles conseguiram superar a Tríade que eu já disse que acredito que vai voltar muito mais poderosa com os poderes demoníacos, mas em todo caso. A gente sabe que em meio a essa batalha, a gente vai ter o reencontro de Asta e Uno. E o Asta provavelmente vai ter que enfrentar sim o Dante, o Zenon, a Vânica. Talvez também, não sabemos se vai enfrentar a todos ou apenas o Dante, que é o seu inimigo principal. Mas o que a gente sabe é que em algum momento ele vai enfrentar um inimigo extremamente poderoso e possivelmente o arco inimigo do Asta será Lúcifero. Mesmo assim, voltando. Caso o Vânica retorne muito mais poderosa, ela vai enfrentar a Noelle, enquanto o Zenon se acordar com muito mais poder e irá enfrentar o Yuno. Mesmo assim, o Asta teria que enfrentar o demônio mais poderoso de todos os tempos que o próprio Knight temia destruir todo mundo. Ou seja, pode ser que ele não consiga derrotar sozinho este inimigo mesmo tendo o poder da Antimagia. A Antimagia é a esperança para derrotar os demônios, mas pode ser que o garoto da Antimagia tendo aquele poder possa não ser forte o suficiente para isso. Afinal, o Asta está aprendendo a magia de união agora, ele está entendendo quem realmente ele é e como lutar ao lado dele neste instante. E esses dois ou três dias que estão se passando podem não ser o suficiente para que ele realmente atinja ao máximo o seu poder. Afinal, eles acabaram de descobrir que a união dos sentimentos dos dois e os desejos dos dois, a vontade de se proteger, basicamente é o que faz com que eles consigam se sincronizar e ativar a união. Assim, eles conseguem se transformar, mas a gente já viu na primeira transformação que eles usaram apenas um único golpe e depois disso já perderam aquele poder. É muito difícil se manter com a magia de união, ou seja, o Asta vai retornar muito mais forte com sua nova forma, com a sua nova transformação ao lado do Lieb e mesmo assim, ele pode acabar não sendo forte o suficiente para vencer o demônio mais poderoso de todos os tempos, Lucifer. Em um combate direto contra ele, a gente sabe, Lucifer é muito forte, a gente não conheceu o verdadeiro poder da sua magia mais desde o início. Desde que o Dante passou a apresentar a magia de gravidade do Rei dos Demônios, a gente já sabia que aquele poder não teria um limite e realmente é o que a gente viu. O Neish disse que com facilidade, Lucifer poderia destruir todo o mundo e a Loro Petka concordou. Ela disse que 90% dos magos perderiam a sua vida assim que os demônios entrassem naquele mundo. E basicamente seria isso um grande caos, uma grande destruição que tem que ser impedida neste momento pelos magos mais poderosos e principalmente pela anti-magia. Pode ser que o Yuno acabe realmente vencendo o Zenon com facilidade novamente, não com facilidade, mas sim em uma batalha épica entre eles. Afinal, ele não está usando apenas os seus próprios poderes, existe um mago extremamente poderoso da magia espacial ao seu lado, já que o Zenon também tem uma magia espacial. E como eu disse, eu acredito que o Langris não vai ficar sozinho, o seu irmão Finn Hall também iria lutar, desse jeito eles seriam capazes de vencer. E aí eu acredito que uma nova batalha irá acontecer com a Asta e Yuno lutando lado a lado. A gente já viu que em diversos momentos da história de Black Clover com inimigos extremamente poderosos, eles conseguiram resolver e conseguiram salvar a todos quando juntaram o seu poder, quando juntaram a sua força. A gente lembra na primeira batalha contra a Márcia, Yuno e Asta lutando juntos e sim. Deste modo, eles conseguiram vencer um inimigo que realmente parecia ser muito mais poderoso do que eles. Depois disso, a gente viu a grande batalha não só contra os elfos, mas principalmente a grande batalha que eles tiveram contra o demônio Zegred. Primeiro foi contra a Lich, os dois lutaram juntos para tentar derrotar aquele líder dos elfos extremamente poderoso. Depois disso, a gente viu os dois lutando contra o demônio e sim, eles conseguiram vencer quando usaram sua própria força em conjunta. Quando Asta e Yuno foram até os seus limites e superaram cada vez mais, eles conseguiram derrotar aquele grande inimigo que poderia acabar com o mundo dos magos. Afinal, a gente não sabia até aquele ponto qual nível de poder dos demônios, o que um demônio realmente podia fazer. E agora a gente conhece o rei dos demônios, o demônio mais poderoso e sim. Mesmo Zenon sendo incrivelmente poderoso e a gente não tendo detalhes nenhum sobre o seu demônio, que é muito importante. E também Megícola sendo muito forte, a gente só tem informações sobre Lúcifer, porque a gente sabe que ele é o demônio que está preso no último nível de Kiliforte, justamente por ele ser o mais forte e o mais poderoso. Sendo assim, o inimigo do Asta pode ser muito mais forte, inclusive, que os próprios demônios mais poderosos que estão ao seu lado. E aí a gente volta, com isso obviamente teremos que ter um reencontro entre Asta e Yuno, e os dois teriam que lutar juntos mais uma vez, e possivelmente o Yuno iria ver o poder do Asta neste ponto, o quanto o Asta evoluiu, afinal até agora. Ele não sabe como o Asta ficou poderoso nesse meio tempo, como ele ficou forte depois do timeskip, e também os poderes que ele adquiriu agora, obviamente com a magia de união, o que aumentou muito seus próprios poderes. O próprio demônio Gimodeiro, vale lembrar, ficou com medo dos poderes de Asta. Ele disse que poderia perder a vida se ficasse enfrentando aquele garoto, pois aquela magia era muito forte. Então a gente viu que a anti-magia evoluiu muito, mesmo em comparação ao grande nível que ele já estava anteriormente. Depois que o Asta aprendeu o nome das espadas e aprendeu a criar novas técnicas, a gente viu que ele ficou muito mais forte, e agora? A gente descobriu que ele revoluiu muito, talvez duplicou seus poderes ou até mesmo mais do que isso. Ainda assim, todos vão ficar impressionados com os novos poderes do Asta, e aí a gente volta para o sonho dos dois. Tanto Asta quanto o Yuno, eles têm um objetivo em mente, eles precisam ficar mais forte, e conseguir se tornar um grande mago para um dia se tornar o rei mago, o mago imperador do reino de Clover. E o que é necessário para eles se tornarem mago imperador? Basicamente, o mago imperador é o nível do mago mais poderoso do reino de Clover, e apenas um em cada geração é escolhido como mago imperador, como rei mago. A gente sabe que há muito tempo atrás, o esquadrão do Yuno, ele é escolhido sempre como aquele preferido para o próximo rei mago, mas sabemos que qualquer mago de qualquer esquadrão pode se transformar sim no mago imperador, afinal, para alcançar esse título, é necessário que o mago mostre um grande esforço, e isso para conseguir se tornar o cavaleiro mágico mais poderoso da sua geração. Não só isso também, como ele deve ter grandes conquistas que protegeram o seu reino. Sim, todo o reino de Clover deve entender o quão poderoso ele foi, e o quão importante ele foi para o reino, e a gente já sabe que tanto Asta quanto o Yuno desde o início já estão neste patamar. A gente sabe que há muito tempo atrás, eles conseguiram representar os seus esquadrões no grande festival das estrelas, e não só isso também. Como nas grandes batalhas, eles sempre ficaram juntos, como eu comentei. Na grande batalha contra Mars, que aconteceu na dungeon, Asta e Yuno lutaram lado a lado, e tiveram grande participação na vitória de Clover. Depois disso, na luta contra os elfos também. Todos os capitães e boa parte do reino sabem como o Yuno e o Asta foram aqueles que deram o golpe final em Zegred, que realmente foram aqueles que trouxeram a vitória para o reino de Clover. E a gente também sabe que o congresso mágico principalmente conhece as habilidades de Asta, e sabem que ele teve uma grande participação, na verdade, que ele foi um ponto-chave para a vitória, afinal, o resto do reino acredita que o William Vengeance foi aquele que salvou todos os elfos. Mesmo assim, aqueles que participaram da batalha sabem que foram o Yuno e principalmente o Asta. E agora a gente está vendo a segunda batalha contra a Tríade, onde o Yuno acabou saindo na frente, porque ele inicialmente foi aquele que venceu um dos membros do reino inimigo, que foi quem venceu um dos membros da Tríade. Ele venceu o Zenon e o Yuno na batalha direta, e foi muito rapidamente. E todos do reino imaginam o poder de Zenon, que atacou o reino de Clover e também Diamond. Mas muitos não sabem que o Asta inicialmente acabou vencendo o Dante também. Mesmo assim, o garoto já venceu o líder da Tríade uma vez, e agora ele estaria tendo a sua segunda batalha contra o demônio mais poderoso, e possivelmente será o momento onde todos irão conhecer os feitos de Asta, pois ele será a esperança não só para salvar o mundo na batalha contra Lúcio, mas ele também será a única esperança para salvar dois capitães do reino de Clover. Ele é o único, na verdade, que pode o salvar. Sendo assim, Asta logo de início já terá feitos o suficiente para também ser o rei mago da sua geração. Afinal, ele é aquele que está enfrentando as batalhas mais difíceis, ao lado do Yuno que está enfrentando confrontos muito parecidos, mas não podemos esquecer que a partir de agora, com a derrota da Tríade, o reino de espades vai precisar de alguém para ficar ao seu lado. Como vimos no episódio dessa semana do anime, toda a resistência mágica do reino de espades está esperando o retorno do Yuno. Então agora a gente talvez esteja mais perto da decisão de Asta ser o próximo rei mago, afinal o Yuno pode ficar no reino de espades para proteger a todos ali, e não só isso também, para criar um grande laço com o reino de Clover. Afinal, o rei de espades seria irmão do rei mago de Clover. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!